Teve homicídio no vale do Jequitinhonha. Um homem foi encontrado morto por disparos de arma de fogo dentro de uma casa na cidade de Padre Paraíso. A polícia busca informações de motivação e suspeitos do crime. E o Fantônio vai falar sobre esse caso lá de Padre Paraíso, Fantônio. Muito bem, Nicomédias. A vítima, Matheus Costa Pereira, de 28 anos, ele foi encontrado morto dentro de casa por vários disparos de arma de fogo. A polícia militar, as equipes estavam de patrulhamento durante o período noturno quando receberam informações a respeito de barulho semelhante a tiro e foram verificar. Ao chegar nessa casa, na Vila Vieira, na periferia de Padre Paraíso, os militares já encontraram algumas cápsulas deflagradas do lado de fora do imóvel. O portão estava com sinais de arrombamento, a porta também. E quando chegaram dentro do imóvel, já encontraram o corpo da vítima. E não foi possível salvar a vida dele, porque ele já estava em óbito. E foram, começaram a, os policiais começaram a fazer levantamentos, mas Nicomédias, num primeiro momento, houve uma dificuldade, porque imperou a lei do silêncio. As pessoas ficaram com receio de passar informações, e a polícia não conseguiu identificar a pessoa que fugiu do local na motocicleta. Agora, Nicomédias, então, vamos colocar o curiol para cantar. Diz que denuncia 181. 181-9097. O importante é que a polícia receba alguma informação que facilite a identificação de quem e por que tiraram a vida desse cidadão na periferia de Padre Paraíso. E vale ressaltar que, segundo as informações do relatório policial, Nicomédias, esse cidadão, ele tinha registro por furto, roubo, tráfico e posse ilegal de armas de fogo. Nossa, que Deus do céu. É, é a matança, né? Nas cidades, né? Não interessa aonde, né? Zona rural, zona urbana, é periferia, é na alta classe, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste. Não interessa, né? A violência. Obrigado, viu, Fantônio. Obrigado.